Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Hoje é sábado, hoje é dia 14 de janeiro de 2023. Nós estamos aqui no nosso Cris Patagado. Estou aqui no estúdio, onde nós apresentamos na terça-feira que passou, no dia 10, o nosso primeiro episódio do nosso EG Podcast, pessoal. A gente fez o EG Podcast com a participação do Júnior Lima, que é gestor de tráfego. Ele trabalha com marketing digital. Tem uma empresa em São Paulo, juntamente com o irmão dele, o Júnior Lima, que é filho do Isaías e da Iracy, né, gente? Eles que são ali da Igreja Pentecostal Família de Jesus, os presidentes ali da igreja. E o Júnior Lima é filho deles, né? Há pouco mais de um ano ele foi para São Paulo, no caso, e foi trabalhar como gestor de tráfego, né? Está crescendo bastante. A gente trouxe no episódio da terça-feira aí, na nossa estreia do EG Podcast, justamente esta entrevista exclusiva com o Júnior Lima. Então, eu quero pedir a você que ainda não assistiu este podcast, que você assista. E a gente vai passar nos próximos dias o próximo convidado aqui do EG Podcast. A gente está aqui nos estúdios, você está vendo aqui os bastidores aqui no nosso Crédito Espantagado. Aqui, onde eu trabalho tanto com a música também, como esses trabalhos de vídeos do canal. Tanto a apresentação do EG Notícias, que a gente faz todas as segundas-feiras, às 19h50, como também, a partir de agora, do nosso EG Podcast, tá bom, gente? Então, é só um registro breve e pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você já se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Pessoal, a gente traz vídeos todos os dias aqui. Então, você tem que ficar ligadinho, porque muita gente acaba esperando a gente mandar link. Não, gente, vai lá no canal EG Notícias, dá uma olhadinha lá, que você vai encontrar muitos vídeos importantes, tá? Então, é isso que você deve fazer para você apoiar o nosso trabalho, tá bom, gente? Então, é isso aí, diretamente aqui dos estúdios, estão vendo aqui, dois microfones que a gente usa aqui. Tem o fone de ouvido, tem o fone de ouvido que eu uso também. Enfim, ali tem um outro computador para a gente monitorar tudo o que acontece aqui na transmissão. Aqui temos a lâmpada aqui em cima e temos mais duas luzes aqui à nossa frente. Por isso que eu falo que é sempre calor, né, gente? Aqui na Bahia é calor e a gente tem que usar bastante lâmpada aqui, luz, para poder iluminar o nosso cenário aqui do EG Podcast. Gente, isso aqui é um marco para o nosso, querido Espantagado, né? A gente ter esse tipo de trabalho. Então, a gente tem esse intuito de trazer convidados especiais para a gente levar até vocês matérias importantes, assuntos importantes e que vão transformar também, de certa forma, a sua vida e do outro lado, tá bom? Então, é isso aí. Eu sou Edmilson Silva, diretamente aqui dos estúdios do EG Podcast, aqui no Espantagado. Eu deixo meu abraço para vocês neste sábado. Fique ligadinho, porque segunda-feira a gente tem um encontro marcado no EG Notícias, ao vivo, às 19h50. Eu espero a sua audiência e a sua participação por lá. Valeu, gente. Até breve.